Eu devo ser talvez um daqueles casos raros que em casa só tenho uma televisão, só tenho um portátil e dois telemóveis, que é o meu e o da minha mulher. Portanto, fazendo aqui a separação do profissional com o pessoal. Pessoal, eu atualmente, em termos de televisão, basicamente só consumo Netflix, ponto. E, particularmente, documentários sobre temas que me interessam. Rádio, ouço muito Spotify e playlists de YouTube. Eu já quase não ouço rádio. Onde eu vou beber informação para estar a par daquilo que acontece com o mundo é na imprensa. E a imprensa online. Seja uma TSF, seja uma Lusa, seja um observador, seja um público. É aí que eu vou consumir conteúdo para estar completamente atualizado sobre aquilo que está a acontecer nos momentos em que, para mim, são oportunos. Seja porque estou a fazer uma pausa na minha hora de almoço e então vou ler as principais notícias. Seja porque ao final do dia tenho um pouco mais de tempo e então estou no portátil a ler um tema que é mais extenso e que exige. Mas há data, e olhando também um bocadinho aos meus pares. Eu tenho 38 anos. É um bocadinho aquilo que está a acontecer. Porque nós vivemos numa sociedade que é muito dinâmica, que é muito rápida e eu diria que os mídia estão a passar por esse processo de transformação e de adaptação. Mas a capacidade de escolha que tu tens, a oportunidade que existe de tu poderes dizer o que queres ver, quanto queres ver e da maneira que queres ver, faz com que tenhas esta oportunidade de talvez definir bem o que consomes. Numa ótica pessoal, profissional já não é bem assim. Em termos profissionais, e tu estás a falar de três meios de comunicação, a televisão, a rádio e a imprensa, que para um país de, somos aqui, 10 milhões, isto ainda tem um peso. E não há dúvida nenhuma que se tu queres fazer uma campanha que tenha impacto e visibilidade ao nível de cobertura, tu vais à televisão. Ok? Porque tens essa oportunidade. Agora, podemos discutir a maneira como tu o fazes, o conteúdo que lá colocas e depois como é que o declinas para digital. Ok? Isso é uma coisa. Mas em termos de importância, eu acredito que a televisão ainda tem um peso em termos de comunicação em Portugal. Ok? Ao nível da rádio, as rádios estão a ser inteligentes na maneira como estão a casar o offline com o online, estão a ser inteligentes também como estão a apostar nesta nova tendência, se assim quiseres chamar, que são podcasts e a possibilidade de ouvir os conteúdos e os conteúdos online. Mas, também tem um papel relevante no que diz respeito também a frequência. Quando tu queres dar uma comunicação em que estás, pam, pam, pam. Ela tem esse poder em termos de frequência. Portanto, também acredito que tem aqui um poder, um poder importante. E tu vais ver, muitas das vezes, quando as marcas estão a criar estratégias de comunicação, a mídia, a chamada mídia tradicional, também tem um peso muito, muito relevante. Ao nível da imprensa, e os dados também assim vão indicando, eu diria que é aquela que está a sofrer aqui um castigo mais pesado no que diz respeito, talvez, à escolha das marcas, em termos de planos de comunicação e de investimento e de investimento em mídia. Todavia, em termos de estratégia integrada, porque acho que isto é extremamente importante, tu olhares para online como offline, eu acredito que estes três meios ainda têm um peso muito importante no mercado nacional, não esquecendo que, talvez, os targets mais jovens, nessas modas, nós gostamos de dar nomes para tudo, mas os centennials talvez não tenham uma proximidade muito direta com a televisão, mas tu estás num país que cada vez mais é maduro. E, como tal, acredito que a televisão ainda tenha aqui um peso ao nível das estratégias de comunicação das marcas, assim como a rádio.